Shalom, shalom! Vamos ter um momento com Deus? Eu quero te convidar a você se inscrever aqui no canal e também a compartilhar este vídeo com o maior número de pessoas. Nosso tema hoje é o processo de santificação. Quando Deus quis explicar para nós o que Ele queria dizer sobre santificação, ele ensinou primeiro a Moisés, ele disse Moisés construa o tabernáculo e diga aos sacerdotes que a roupa deles vai ser branca. Quando eu falo de branco sempre nos reporta a santidade, a pureza, porque o branco logo mostra quando tem alguma mancha e a mancha do pecado ela não pode estar na nossa vida. Depois ele diz, diga aos sacerdotes, aos levitas, para eles usarem uma tiara na testa, para que todos vejam que eles são santos. Então, santidade ao Senhor é o que estava escrito na testa de levitas e sacerdotes. Mas adianta estar escrito se você não viver isso? Claro que não adianta. Santidade ao Senhor significa separado. Separado indica de que você tem uma vida diferente de todo mundo. Assim como os nazireus. Os nazireus, eles tinham uma vida diferente. Todo mundo podia tocar em morto. Eles não podiam. Eles eram separados. Eram pessoas diferentes. Com isso o Senhor queria dizer, você não pode tocar em obras mortas. Aquilo que vai te matar. Não conviva com isso. Não faça parte da sua vida. A mentira vai te matar. É morta. É uma obra morta. Então, ele estava falando, os nazireus também não podiam beber bebida forte e nem cortar o cabelo. Eles eram diferentes. Quem olhasse, passava na rua e falava, esse é nazireu. Esse é diferente. Todo mundo sabia. As trevas sabiam. Os homens sabiam. E assim, nós temos algumas pessoas, como Samuel. Samuel era nazireu. Ele era separado por Deus. Diferente. Agora, Deus não quer que você... Não é uma postura exterior que vai mudar a sua vida. Era só para ensinar a gente. Deus quer que você seja nazireu por dentro. Que você se separe por dentro. Que você não tenha medo de ser diferente. Mas, ainda falando do tabernáculo, Tinha algumas coisas que mostrava e nos ensinava sobre santidade. O sacerdote, para ele poder entrar no santo lugar e no santíssimo, ele deveria fazer um processo de santificação. Deveria lavar os pés e as mãos. Quando eu falo de lavar os pés, eu não estou falando... Deus não queria ensinar sobre higiene para os sacerdotes. Ele queria mostrar para os sacerdotes que, durante o dia, você tem uma caminhada. E você precisa examinar o teu coração e a tua mente diariamente. Porque, no final do dia, você tem acumulado nos seus pés o resultado da caminhada diária. Você pode ter a poeira da ofensa, a poeira da crítica, a poeira da mentira, a poeira da ira. Você pode ter a poeira que vai contaminar e vai te separar de Deus. E você, porque sem santidade, você não pode ver a Deus. É o que está escrito na palavra. Então, diariamente, você precisa examinar a tua mente e o teu coração. Porque você tem que ter um propósito na sua vida. Amanhã, eu devo ser melhor do que hoje. A tua caminhada nesse processo de santificação, ela começa no dia em que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. O novo nascimento. Mas esse é o dia 1 de uma caminhada de transformação, mudança radical. Agora é uma nova vida. Você tem que pensar pensamentos do céu. Você tem que agir diferente, reagir diferente. As pessoas têm que olhar para você e ver que você teve um encontro com a glória e que agora você reflete a glória de Deus. Assim como Moisés, que começou a caminhada como o homem mais irado, ele termina a caminhada como o homem mais manso da terra. É essa transformação que as pessoas precisam ver na sua vida. Não é simplesmente dizer, eu sou santo. Você precisa mostrar nas suas atitudes que você é diferente. Todo mundo fala mal dos outros, você não fala. Todo mundo engana, não, você não engana. Todo mundo trai, você não trai. É uma postura, é uma decisão. Mas para que nós possamos entender melhor ainda, eu gostaria de ler 1 Tessalonicenses, onde o Senhor diz uma postura diferente a partir do versículo 19. Está escrito, Então você vê que aqui está muito claro, você tem que ter uma decisão. Eu vou me abster de toda forma do mal, não é de alguma, é de toda forma do mal. Para isso você precisa saber o que é o mal. Deus deixou para a gente registrado, leia Galatas capítulo 5, as obras da carne, o fruto da carne. Ali está escrito, a briga é uma forma de mal, a ira é uma forma do mal. Todo e qualquer tipo de descontrole é o mal. Então você tem que ter uma escolha. Minha vida agora é diferente, porque eu quero ter uma experiência com Deus. Eu quero viver a glória de Deus. Então se abstenha de toda forma do mal. E Deus está falando, porque eu quero que você tenha paz no seu interior. O seu homem interior. Você tenha paz com você mesmo e paz com os outros e paz com Deus. E ele está falando, porque o meu propósito é te santificar no espírito, na alma e no corpo. Você leu comigo. Vamos falar da santificação no espírito. Santificação no espírito é eu me afastar do pecado. É eu estar justificado por Cristo Jesus. A justiça de Cristo estar na minha vida. E eu escolher todos os dias renunciar, levar a cruz e renunciar a mim mesmo. Isso é no espírito. É a santificação no espírito. É a minha decisão de passar pela porta estreita. É a minha decisão de andar pelo caminho apertado. É a minha decisão de olhar e ser cada dia mais parecido com Cristo. Isto falando da tua vida espiritual. Mas ele está falando que ele quer te santificar também na sua alma. Como é que ele santifica a nossa alma? Através de emoções restauradas. Porque se eu não for restaurado, eu posso ter unção, como Saúl, e eu posso ter inveja. Duas coisas. Como combinar a unção e a inveja? Não dá. Você vai perder a unção. Por isso que é tão necessário a restauração da sua alma. Para que você não tenha emoções destrutivas e autodestrutivas. Porque isso vai acabar com a sua vida. Quantos homens de Deus nós vimos não cumprir o seu chamado. Simplesmente porque não permitiram o trabalho de restauração dentro do seu coração. E esta é a restauração na alma. E ele está falando de uma restauração no corpo. De uma santificação no corpo. O que é a santificação no corpo? Saiba que você tem portas de entrada no teu corpo. Você precisa santificar aquilo que você vê. Jesus mesmo falou. Se você apenas olhar, você já adulterou. Então ele está falando, você precisa ser radical com você mesmo. Cuidado com aquilo que você coloca aos seus olhos. Ele disse também, cuidado com aquilo que você ouve. Não é só o pecado de falar. É o pecado de ouvir. Aquele que ouve ao falar mal do outro a difamação está pecando tanto quanto aquele que está falando. Então a porta do corpo é o ouvido. Jó diz que nós devemos provar aquilo que ouvimos. O livro de Jó diz que nós devemos provar aquilo que ouvimos da mesma forma que o nosso paladar prova um alimento estragado. Você ou teu paladar não vai aceitar algo estragado. Ele vai colocar para fora. Da mesma forma, o teu ouvido não deve aceitar palavras de difamação, palavras de ódio. Então eu já vi que a porta de entrada do meu corpo são os olhos, os ouvidos, as minhas mãos, é a minha forma de agir, são os meus pés, é por onde eu tomo a decisão de caminhar. Eu sou o separado, eu sou o santificado. As portas de entrada do corpo afetam a sua mente, porque aquilo que você ouve vai para a sua mente, vai para as suas emoções e te deforma. Deus está dizendo, olha, eu quero você, como está escrito aqui, que você seja uma pessoa íntegra. Íntegro quer dizer inteiro. Quantas pessoas são fragmentadas? Tem um são mais, ela é irada. Tem um são mais, é uma pessoa amargurada. Os dias são curtos para essas pessoas em termos de unção. Então Deus quer você uma pessoa inteira, restaurada e ungida. Que essa seja a santificação, a busca que você precisa ter em nome de Jesus. Esta é a sua decisão, que Deus te abençoe, busque cada dia mais a santificação e eu oro para que o Senhor possa santificar a sua vida no corpo, na alma e no espírito. E você viva cada dia mais a unção e a intimidade de Deus. E antes mesmo de terminar este vídeo, eu quero te convidar a você compartilhar com todos e diga, você já ouviu que a santificação é em todas as áreas da sua vida? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.